Imagens alucinantes são os celestiais, vozes hipnotizantes e cedo de tarde demais. Apanhados pelas redes do aclamado marketing mental, quão cegos sois não vedes, iludidos nesta realidade virtual. Parecem pulgas saltitantes, pulmiguinhas envergonhadas, quais conhecedores morantes, pobres criaturas mal amadas. Mas sou eu louco, no fundo, por somente ser capaz de sentir e ver, mas amo-se afogar-me na loucura do mundo que cego, mistério e insensível no rio. Apoio Apoio